Luz, câmera, ação, mini mundo de lego, com atuação de Bernardo Paiva, escrito por Bernardo, Didi do Po, hoje é dia de ser pró, produzido por, hoje é dia de ser pró. Corre negada, toma cuidado que a polícia tá vindo. Misericúrdia, ai meu Deus, que que é isso? Vamo lá. Aleluia, tamo indo embora. Ah não. Ai que tempinho, amei. Para aí galera, espera a gente. Meu Deus, eu recordo. E vai. Eita. Ei, me esperem. Eu tô cheio de dinheiro aqui pra levar. Por favor. Ora, ora, ora. Que maravilha é essa? Pau, pau. Pec. Pé, pé, pé. Tô levando. Epa, só deixa eu botar aqui no meu peço. Vambora ladrões. Uiu, 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 uiu. Uiu, 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 uiu eu 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 i e aí e aí e aí e aí e aí eu Wenn eu Oh, não! Houve um acidente! O carro quebrou! Eu de novo. Pousando. 100%. Vocês estão cercados. Se rendam imediatamente. Tá bom. De novo temos que ser presos. Que saco! Primeiro, foram os ladrões presos que estavam armados. Segundo, foram presos dois ladrões que estavam envolvidos no caminhão do roubo. Cheio de joias e ouro, dinheiro e muito mais. Terceiro, foi o chefe da gangue, o Lord Garmadon. Em quinto, foram os ladrões que estavam no bote e o responsável por estar dirigindo o veículo. Em sexto, foram uma boa parte dos outros ladrões. E por último, fazendo os cângulos estressados, a última parte dos ladrões. E foi assim que os ladrões foram presos. Tudo terminou com todos os ladrões presos de novo. Ali um grupo. Tem esse aqui também. Um que tá dentro daquela janela. Tem o robôzão malvado. O Tchan. E só. A cidade tá tranquila de novo. E salva. E é assim que o mini mundo de Lego acaba. Continua no mini mundo de Lego parte 11. E tá dentro daquele. E aí E aí Obrigado.